O meia-ponte, como a maioria dos rios, é cheio de curvas. O dono de um loteamento perto da saída para Senador Canedo achou que o curso d'água talvez ficasse mais elegante ou mais lucrativo, reto, retinho, e eliminou uma curva do rio. Aquilo para nós é uma agressão àquele ambiente, haja vista tratar-se de área de preservação permanente, uma área de mata, uma curva do rio, que o rio é sinuoso porque quis a natureza. De repente você já passa ali a se tornar retilino, num período da chuva aquela velocidade vai aumentar, e temos tantos exemplos disso que tem acontecido aqui em Goiânia. O empreendimento derrubou a pouca mata que havia e vai até a beira do rio, o que também é ilegal. No lugar das árvores, juntou pedras grandes e fez um aterro. Não é a primeira e nem única agressão ao meia-ponte nos 30 quilômetros da passagem dele por Goiânia. Mas poucas são tão afrontosas. Já me procuraram até buscando, olha, vamos voltar ao rio ao seu leito natural, isso o delegado de polícia não pode dar essa sugestão. Claro que agora é preciso buscar orientações técnicas. Nós não estamos mais naquela época de, minha opinião é essa. Eu acho que assim não. A coisa tem que ser técnica científica. O meia-ponte é responsável por metade do abastecimento de água tratada da região metropolitana. E esse ataque acontece justamente no momento em que o rio atinge um nível crítico por causa da estiagem. E os agressores estão sendo indiciados pela polícia. De qualquer forma, é grave. Nós estamos apurando e nos próximos dias já quero concluir esse procedimento e encaminhar ao Poder Judiciário.